Olá pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações, ok? Desta vez pessoal, estamos trazendo um imóvel comercial aqui em Coxim, no interior do Mato Grosso do Sul, localização privilegiada na avenida principal aqui da cidade de Coxim, é avenida extremamente comercial, sobrado aqui de área construída de 720 metros quadrados, com terreno de 400 metros quadrados, ok? Aqui nós vamos mostrar aqui, são dois pisos aqui neste imóvel, tá? Aqui neste imóvel comercial, aqui no primeiro piso nós temos de área construída 215,37 metros quadrados, que dá para você dinamizar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do empreendedor, seja banco, lojas, escritórios, de acordo com a necessidade aí do investidor, ok? Nós temos também elevador aqui no primeiro piso, para estar se deslocando para o segundo nível, ok pessoal? Lembrando que o salão aqui no primeiro piso, ele tem 215,37 metros quadrados de área construída. Aqui também nós vamos neste espaço externo, que dá passagem aqui para a rua lateral da avenida, que você também pode estar explorando aí com locação, tá? Aqui nós temos uma copa cozinha, né? Um banheiro já todo trabalhado com acessibilidade, né? Muito bem feito, muito bem elaborado, aqui o imóvel todo com acessibilidade, copa cozinha, e serve aqui ao ambiente aqui do espaço. Aqui dá para você trabalhar, seja aqui o escritório ou estoque, né? De acordo com a necessidade aí do investidor, beleza? Aqui todo o sistema de internet, né? Já todo instalado. Aqui é uma sala de espera. E aqui nós temos dois escritórios, ok? Aqui o primeiro escritório, né? Um banheiro que serve aqui ao espaço do escritório. E aqui o segundo escritório. Nós estamos falando, pessoal, de um imóvel comercial aqui em Cochim, no interior do Mato Grosso do Sul. Localização privilegiada em uma avenida extremamente comercial, no miolo do centro da cidade, tá? Melhor localização aqui da cidade. Aqui nós vamos para o segundo nível, onde nós vamos observar aí um outro salão enorme, um salão excelente, no segundo piso. Olha só, pessoal, o tamanho desse espaço. Espaço excelente para você implantar aí o teu negócio. Esse espaço, ele possui 219,33 metros quadrados, ok? Já todo o sistema de ar-condicionado pré-instalado, né? Muito bem projetado o sistema de ar. Aqui nós temos um espaço de estoque, tá? Um amplo espaço aqui para estoque. Ligue aí, pessoal, agenda sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de investimento no Mato Grosso do Sul, em Cochim, MS. Demival Godoy, corretor classe A. E aí E aí